Bom, esse jogo treino é muito importante, igual você disse, para dar uma soltada, abrir o campo, porque a nossa estreia já é semana que vem e é importante até ter um jogo treino assim para uma movimentação diferente. Acredito que a gente está bem preparado para o jogo da estreia, para o clássico que vai ser na semana que vem contra o Maringá. Tem semanas que nós pegamos firme, com bastante intensidade. Hoje com o jogo treino serviu para movimentar, serviu mais para dar ritmo mesmo, mais para, se a gente precisar nesse jogo aí do Maringá, aqueles que estão de fora, para eles estarem em condições de jogos também. Nós confiamos que, independente aí do ser um clássico, nós estamos preparados aí para estrear bem.